Bem, nós estamos com o doutor Leandro Freitas, ele é advogado de defesa do vereador Valdeir de Freitas. Doutor, quais os argumentos da defesa para que o vereador fosse colocado em liberdade nesta sexta-feira? Obrigado pela oportunidade. A defesa, ela desde o início detectou que a autoridade policial representou pela prisão temporária do suspeito Valdeir, e levando em consideração especificadamente que havia necessidade de colher o seu depoimento, bem como apreender o seu celular para extração de dados e metadados. E na data de ontem, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária do Valdeir, o Ministério Público ofereceu um parecer de forma favorável para o juiz também prorrogar a prisão e a defesa lançou mão de um pedido de revogação da prisão temporária, bem como para que a prisão temporária não fosse prorrogada, da forma como entende o delegado de polícia, bem como o órgão ministerial. E o magistrado concedeu a liberdade para acusar para o suspeito Valdeir, acatando, de certa forma, os argumentos lançados pela defesa, que a defesa sustenta que o Valdeir não tem qualquer envolvimento com a prática do crime que ora envolve o ativista Jonas da Silva Soprani, e não tem elementos suficientes de informação que coloca o Valdeir na qualidade de mandante, e assim a defesa sustentou, baseado também no fato do Valdeir morar há décadas em Linhares, ter residência fixa, é um vereador que foi eleito pelo povo e está exercendo a função de vereador, tem emprego fixo, é servidor de carreira do município de Linhares, e ele em liberdade certamente não trará prejuízo nenhum para as investigações criminais que ainda estão em andamento. Teve alguma restrição para a liberdade dele? Se houve, quais foram? Então, o juiz revogou a prisão temporária e estabeleceu medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento ao foro toda vez que foi intimado, e não se ausentar do seu domicílio sem ordem judicial. E certamente o suspeito Valdeir vai cumprir na íntegra esses requisitos, e assim que for chamado para comparecer na delegacia de polícia ou no órgão ministerial, ele certamente estará à disposição para poder contribuir com as investigações criminais. Como é que o senhor vê o vereador Valdeir sendo apontado como o principal suspeito de ser o mandante da morte do Jonas Soprano? Eu, na qualidade de advogado dele, tenho conhecimento do que foi produzido e que está sendo produzido em relação ao suspeito Valdeir, e entendo que os elementos que foram colhidos não são suficientes para colocar ele na cena do crime, na qualidade de mandante. Lógico que as investigações ainda estão em andamento, Mas nós caminhamos de forma muito segura, fazendo também uma investigação no que tange a defesa dele, para poder trazer o máximo de elementos possíveis para que a justiça tenha conhecimento e possa de uma vez por todas desvendar este caso, mas na certeza de que o acusado, que o suspeito Valdeir, não tem qualquer envolvimento com a prática delitiva. Como é que o senhor vê o inquérito desse caso? O inquérito foi deflagrado pela autoridade policial, respeitamos todo o trabalho que foi feito pela polícia até então, profissionais capacitados, profissionais que estão buscando desvendar este fato, mas a defesa pensa de uma outra ótica, e entendemos que os elementos que foram colhidos até então não são suficientes para que Valdeir possa ser indiciado ou até mesmo denunciado pelo órgão ministerial. Mas se for, nós estaremos prontos para poder fazer a sua defesa, e acreditamos na nossa tese negativa de autoria, porque ele não tem qualquer envolvimento com a prática delitiva. Há alguma coisa mais que o senhor gostaria de acrescentar? Não, muito obrigado. Obrigado.